Bom dia, muito bom domingo pra você, que bom ter a sua companhia aqui no AgroRecord. Você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o nosso WhatsApp, anote aí 982220018. A nossa primeira reportagem de hoje é para alertar os produtores que está terminando o prazo para declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Todos os imóveis rurais devem ser declarados. Seu Geraldo é produtor rural há mais de 50 anos. Ele trabalha com gado leiteiro. Por dia produz 400 litros de leite. A fazenda do seu Geraldo tem apenas 7 hectares. Por isso, ele não precisa pagar o Imposto Territorial Rural, o ITR. Mas é obrigado a fazer a declaração. Eu já fiz a minha. Então, deu dia 1º de setembro, já age. Porque todo jeito você vai ter que declarar. O Imposto é calculado em cima do tamanho da área e da produção. Quanto mais produtiva for a fazenda, menor a alíquota. Segundo a Receita Federal, a intenção não é apenas arrecadar, mas principalmente incentivar o uso da terra. O ITR, por ser inversamente proporcional ao grau de utilização, ele estimula a utilização da terra, mas uma utilização racional. Tanto é que se a terra tiver, por exemplo, áreas de preservação permanente, reserva legal, tudo instituído direitinho e o contribuinte conseguir provar isso, isso também vai reduzir muito a base de cálculo de operação do imposto. O imposto é cobrado de toda a propriedade com mais de 30 hectares, exceto as que pertencem a órgãos públicos e entidades filantrópicas. O não pagamento pode gerar multa de 1% ao mês, sendo calculado sobre o total do imposto devido. O produtor que não declarar o imposto pode sofrer consequências. Aquela pessoa que não entrega a declaração do ITR, ele fica sem direito a certidão negativa, por isso ele não pode principalmente requerer, por exemplo, crédito bancário para aquele imóvel rural. O prazo para pagar o ITR vai até o dia 28 de setembro. A expectativa é que a Receita receba 180 mil declarações. No caso do seu Geraldo, o documento também foi fundamental para que ele conseguisse a aposentadoria rural. E ele dá a dica para quem quer encostar a enxada e andar em dia com a receita. É um dos documentos que você mais ocupa no caso de financiamento de banco, aposentadoria. Então é muito importante a declaração. O Brasil fechou a safra 2017-2018 com produção estimada em 228 milhões e 300 mil toneladas de grãos. O número confirma a colheita como a segunda maior do país, atrás apenas da safra passada. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A soja segue como grande destaque, apresentando crescimento diária e produtividade. Com o mercado favorecendo ao produtor, o algodão é outro destaque positivo. A área plantada teve um crescimento de aproximadamente 25%. E você vai conhecer agora uma família de japoneses que há mais de 40 anos se dedica ao cultivo de flores e plantas aqui em Goiás. Um negócio que sempre foi rentável, mas melhorou ainda mais depois de uma mudança na produção. Em Anápolis, a família Suzuki se dedica a cultivar flores desde 1975. As plantas precisam de cuidado constante, mesmo depois de adultas. Observar é o segredo. Mas também é preciso se adaptar às necessidades do mercado. Edson percebeu que poderia tornar o negócio da família mais lucrativo. Mas para isso, teria que convencer o pai a mudar completamente o foco da produção. Até 15 anos atrás, a maior parte das plantas cultivadas aqui eram rosas. E elas eram muito lucrativas em épocas específicas, como por exemplo, dia das mães, dia dos namorados, é claro. Foi então que o pessoal resolveu investir em flores que pudessem ser vendidas durante o ano todo. Para eventos, principalmente casamentos. E o pessoal não para de casar, né Edson? O ano inteiro vocês têm demanda aqui por esse tipo de planta agora. Isso. Esse tipo de cultura, conhecida como ácer, né? A gente decidiu mudar para elas devido a esse... Para não ser de período sazonal, né? O ano inteiro. Assim como você disse, é esse tipo de planta mesmo que hoje nós estamos plantando. Eliminando a concorrência dos grandes centros e tendo acesso aos insumos agrícolas corretos e a um preço mais em conta, a produção cresceu num ritmo de 15% ao ano desde a mudança. A demanda constante ajudou a consolidar o faturamento, que hoje chega a 8 mil reais semanais. As principais flores e plantas cultivadas aqui são o astero, o papiro, o melindro, a samambaia, a forma, o bambuzinho, a murta e a vassoura. Com essa variedade, é possível fazer arranjos muito bonitos para todo tipo de evento. As flores e folhagens abastecem o mercado de Anápolis e da capital goiânia. Para manter esse ritmo, a dedicação dos três funcionários é muito importante. Mas o principal é o conhecimento do patriarca da família. Yoshio Suzuki é natural do Japão. Veio de lá sem dinheiro, sem saber nada sobre flores e também sem falar uma palavra em português. Seu Suzuki, ele chegou no Brasil e aprendeu o que sabe lá em Atibaia, em São Paulo. Agora, ele não aprendeu apenas como cultivar, ele também aprendeu a falar português. Mais ou menos, né, seu Suzuki? Mais ou menos, bem mais ou menos. Como é que o senhor fez para poder conversar com o povo lá? Ensinar, né? O povo, quando o funcionário fala e não entende, eu ensino com o mundo, né? Quem socorre o seu Yoshio é o Marcos. Funcionário há muitos anos, ele aprendeu a admirar o patrão. E o melhor, se tornou o intérprete dele junto a fornecedores e clientes. Muita gente chega aqui, pergunta as coisas para ele, ele não sabe, ele vem comigo e eu explico e ele entende. Hora da gente ver agora aqui na nossa tela, atualizar a nossa tabela para essa semana. Preço médio do eucalipto metro estéreo em Rio Verde sendo vendido a R$ 75,00. Em Goiânia, R$ 81,00. Variação negativa de 1,04% relacionado à última semana, né? Agora o preço do leite, o preço médio do litro, sendo comercializado em Horizona a R$ 1,30. Piracanjuba a R$ 1,57. Variação positiva de 5,80%, isso comparado ao mês de agosto. E a seguir, uma aula diferente. Crianças aprendem na prática sobre a vida no campo e conhecem mini animais. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Agronegócio em alta, gerando emprego e renda e atraindo cada vez mais trabalhadores em busca de oportunidades. Só que para empreender e fazer carreira no campo, é preciso profissionalização. Você pode buscar conhecimento, bem como atualização ou aperfeiçoamento no ramo rural no Senar Goiás, que oferece 141 cursos e treinamentos em diversas cadeias produtivas. A veterinária e coordenadora técnica de formação profissional rural do Senar Goiás, a Samanta Andrade, está aqui para falar sobre os cursos de mecanização agrícola. Doutora Samanta, bom dia. Como é que um curso de mecanização agrícola funciona? Ele trabalha aliado à mão de obra? Com certeza. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. A área de mecanização no setor do agronegócio é uma área altamente custosa, altamente tecnológica. Então, é necessário que a capacitação e a continuidade desse aperfeiçoamento, dessas atualizações sejam constantes para que as pessoas que operam esse maquinário e esses equipamentos altamente custosos realmente estejam habilitados para executar esse tipo de serviço. Então, o Senar disponibiliza um imenso portfólio de produtos e serviços para atender essa área que necessita de realmente operadores e mecânicos habilitados para essa atividade. Para acompanhar essa evolução, né? Agora, quais os treinamentos que o Senar oferece? Qual que é o volume disso? Olha, o treinamento mais executado, historicamente falando, é o treinamento de tratores agrícolas, né? Tanto operação quanto manutenção, o que faz dele uma máquina transversal a qualquer atividade, seja ela agricultura ou pecuária. Então, a gente partiu do pressuposto do trator e migrou para outras atividades, como motoniveladora, como pá carregadeira, reto escavadeira, que são máquinas que até permeiam na atividade civil ou outras. Então, a gente tem um portfólio, um volume muito grande de treinamentos voltados para essas áreas. Estamos aí evoluindo para GPS, para drone. Estamos entrando nessa atividade de realidade virtual, que é uma tendência e que veio para ficar. Então, num futuro não muito distante, o Senar Goés também vai estar na realidade virtual. Agora, conta para a gente como é que o Senar Goiás prepara esse portfólio para poder oferecer para essas pessoas. Então, nós temos um departamento técnico grande, volumoso, que intensamente está trabalhando para a confecção desse portfólio, para que a gente realmente atenda esse produto, produtos que são ofertados ao produtor rural, ao trabalhador rural de forma gratuita dentro do estado de Goiás, seja com os parceiros do sindicato rural, seja com cooperativas. Então, se faz necessário que a mão de obra que atende esse tipo de produtividade, seja ela na agricultura ou na pecuária, esteja altamente qualificada. Então, o departamento técnico está à disposição para qualificar e criar esses produtos que a gente vai ofertar. Deixa para a gente, então, o telefone, o site, para que a gente possa ter mais informações sobre os cursos. O telefone é o 3412-2700 e o portal é o sistemafaeg.com.br. Ok, doutora, muito obrigada. Bom dia, viu? Bom dia. Esse foi o Senar Goiás do Campo à Cidade. Contato com a natureza e os animais. Essa é a proposta de uma chácara aqui em Goiânia. O local recebe alunos para uma aula diferente. É a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a vida no campo. A chácara fica no meio da cidade e recebe cerca de 400 crianças toda semana. As turmas são divididas por idade e os grupos conhecem cada atração do local. Os maiores descobrem os segredos das senzalas, que abrigavam os escravos há mais de mil anos atrás. Eu gostei de aprender como os escravos viviam, porque eles eram muito maltratados, como eles vinham lá da África. Foi muito legal. Enquanto isso, os pequenos passam um pouco do tempo perto das aves. Eu vi urubu, pavão e peru. Nós vimos os animais, nós deu comida para eles duas vezes. O rancho antes era só para descanso da família da Eliane. A ideia de transformar o lugar numa extensão da sala de aula, que aproxima crianças e adultos da natureza, surgiu há 18 anos. A gente tem um amigo que é educador ambiental e sugeriu para que a gente trouxesse as escolas para fazer esse trabalho. E uma das atrações mais interessantes para a criançada é visitar os mini animais. Aqui tem pônei, mini vaca, aquela pretinha ali que está se alimentando, e tem também os mini cabritos. Estão aqui, curiosos me esperando, é porque as crianças também podem dar comida para eles. Aqui está a ração, é só colocar na mão assim. Será que eu tenho coragem? Seja bonzinho! Aqui eles também conhecem de perto a toca e os costumes dos índios. Eu achei interessante que os índios só tinham poucos tipos de alimentações, que eram mais as plantações. A mandioca, o milho e os peixes que eles pescavam com a mão. Eu achei interessante que eles podiam viver em uma oca com mais de 25 famílias ou pessoas. Muita gente! Muita gente! A coordenadora da escola, que trouxe os alunos para o passeio, acredita que atividades assim aproximam as crianças do campo, dos animais e de tudo o que é ensinado dentro da sala de aula. A vivência é mais fácil para eles aprenderem. Então, a gente pega a vivência do dia a dia na sala de aula e coloca aqui. É um outro ambiente, é outra vivência, que não deixa de estar com o professor, né? Mas o visual é melhor para eles do que só o livro e a leitura. Depois de tudo isso, a meninada ainda ganha um lanche, debaixo da sombra das mangueiras. E cada um joga fora o que sobrou na lixeira certa. No final do dia, um passeio de charrete. Em seguida, para espantar o calor, nada melhor que um bom banho de piscina. Vamos agora para a nossa agenda dessa semana. Tem muitos cursos para você aqui, ó. Tem curso de Agricultura Urbana e Hortas. Vai do dia 17 até o dia 19 desse mês. Tem 16 vagas e as inscrições estão abertas. Lá no sistema faeg.com.br tem mais informações para você. E tem curso no Senar de Bela Vista, de Goiás. Inseminação artificial de bovinos. Está em alta, hein? De 20 de setembro até o dia 22, tem 20 vagas. Inscrições estão abertas e informações no Sindicato Rural, lá de Bela Vista. E a seguir, tabelamento de frete rodoviário causa problemas para a produção de alimentos. É já, já. Estão quase pagando para trabalhar. O lucro é muito pequeno. O tabelamento do frete rodoviário está causando problemas em toda a cadeia produtiva de alimentos. Desde o produtor passando pela indústria, distribuição e para o consumidor final. Muitos agricultores não estão conseguindo escoar a produção e também não estão recebendo adubo. Problema que coloca em risco a próxima safra. A tabela de fretes foi instituída por medida provisória do governo federal em maio deste ano, na tentativa de pôr fim à greve dos caminhoneiros. O governo federal não teve competência para resolver de uma forma mais tranquila. Criou um problema muito maior para ele e para as indústrias. E agora está transferindo a responsabilidade sobre tudo isso para o setor produtivo. Luz Henrique Quintal é um dos maiores produtores do Vale do Araguaia. Esse ano plantou 4 mil hectares de feijão. Por causa da dificuldade com o frete, ele precisou investir em câmaras frias para armazenar a produção. Para essa safra de feijão foi muito difícil. Já era para ter tirado há muito tempo essa safra. Então, por motivo dos caminhões, a gente não conseguiu tirar ainda. Nós temos a câmara fria justamente quando o preço está muito baixo, por exemplo. Como esse caso, esse ano, que está muito difícil, não paga nem o custo esse ano. Então, você armazena aqui e espera um pouquinho mais, melhorar o preço para vender. Pelo menos para tirar o custo. Aí a gente tem esse feijão que está aqui armazenado. E agora você vai plantar também milho e soja. Milho e soja. Cole milho agora daqui a 45 dias. Sim. E depois, dia 1º de outubro, já está autorizado, né? Que sai do vazio sanitário e pode começar a plantar soja. E qual que é a expectativa sua de colheita? A de colheita de milho, nós vamos colher em torno de 50 mil toneladas de silagem. E de soja, nós esperamos em torno de 260 mil sacas. E aí, quando a gente pensa que vai ter um monte de caminhão parado aqui fora para levar essa produção, que é um produto de qualidade, aí a gente esbarra na dificuldade do aumento do preço de combustíveis e do frete. É. E ficou muito difícil depois da greve dos caminhoneiros, aonde eles estão descendo para o porto com soja e não está voltando com adubo. Então, quem vai precisar de adubo para plantar essa safra agora, vai ter problemas sérios. Pode até nem começar a plantar. Então, são duas dificuldades. A primeira para conseguir plantar, porque tem que vir o adubo, para nutrir a terra. E depois, na hora de escoar a produção. A dificuldade no transporte de grãos pode resultar, inclusive, na falta de alimentos. De dentro do galpão refrigerado, esse bag, cada um desses tem uma tonelada. Eles vêm para cá, para dentro desse caminhão. Aqui é um bitrem, tem 50 toneladas de feijão. Quando esse caminhão deixa de sair aqui do produtor rural, do campo, quase 3 mil pessoas deixam de comer durante um ano. Este produtor consegue produzir feijão suficiente para alimentar sozinho 800 mil brasileiros durante um ano inteiro. Produção que precisa ser transportada de Goiás para vários outros estados do país. Caminhão carregado. Esse bruto aqui, ele vai para Sergipe. O caminhoneiro que sentar aqui vai ficar pelo menos 4 dias na estrada. Agora, bruto mesmo, é conseguir tirar toda essa produção aqui, que é muito grande, escoar essa produção Brasil afora, mas conseguir com que esse caminhoneiro, esse motorista que vem aqui, consiga sustentar a família, pelo menos com dignidade, né, Ler? Essa é a realidade, né? Que todos aí estão nessa luta aí, por causa desse volume de aumento do combustível. O sofrimento, o bate-volta deles, são uma coisa que tem que ser mais vista. E fica difícil eles virem aqui buscar, porque não compensa como é que vem. Buscar a produção. É no gira, né? A questão que está, como dizer, vamos dizer assim, que estão quase pagando para trabalhar. De acordo com a nova tabela, o preço mínimo do frete para carga geral subiu de R$ 2,10 para R$ 2,16, considerando um caminhão de três eixos. E conforme a lei que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos para o Transporte Rodoviário de Cargas. Sempre que o preço do diesel tiver oscilação maior que 10%, a tabela deverá ser reajustada. A Agência Nacional de Transportes Terrestres prevê multa para descumprimento da tabela. Existe a possibilidade de multa de R$ 5 mil pelo descumprimento da tabela. E isso está incentivando o aumento de demanda judicial por parte de caminhoneiros, né, Esses caminhoneiros que têm seus próprios caminhões e tudo. Agora, você imagina se uma transportadora resolve fazer isso, né, com o volume que as grandes transportadoras operam, resolvem entrar na justiça contra os seus clientes. Isso fica complicado. Mas a multa não é só para quem descumprir a tabela de fretes. Quem tentar anunciar ou intermediar preços fora dela, também pode ter que pagar R$ 3 mil. Dificuldade que afeta diretamente as indústrias que trabalham no limite e amargando prejuízos. Nós temos a condição de absorver por um período e fazer uma rampa desse aumento. Mas é um período, depois tem que ir para a conta. Não tem mágica. O momento é de insatisfação e reflexão em todos os setores. Uma política que é ultrapassada, que causa efeitos nocivos à questão do mercado, que interfere nas leis de mercado, de oferta e de demanda, a livre negociação, né. Então, isso é uma preocupação que nós temos e que precisa ser corrigida. A conta que não fecha, que também será repassada para o consumidor final pagar, está longe do ideal de mercado. O transportador ganhar dinheiro, o produtor ganhar dinheiro, a gente ganhar dinheiro e o consumidor pagar o preço justo na ponta. Essa conta é a mais difícil de ser feita agora. E agora você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o nosso WhatsApp. 982-22-0018. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Se inscreve. Domingo que vem eu espero você às 10 da manhã aqui na Record. Bom domingo, até lá. 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 O que é isso?